Escute bem, Cavaleiro de Bronze, você fez com que eu ficasse enfurecido. Muito bem, dragão, eu vou lhe mostrar meu verdadeiro poder de Cavaleiro de Câncer e vou acabar com você. Que energia estranha é essa? Na China, a carcaça aberta do caranguejo se chama Sekishiki. O que quer dizer vela de cadáver? Sim, em outras palavras, é um buraco pelo qual as almas humanas sobem ao céu. Assim, ao elevar-se, cria uma energia que ninguém, ninguém pode superar. Oh não, Sekishiki é uma arma terrível. Me sinto sugado para o fundo do inferno.